A gente finaliza o nosso giro hoje pela região norte. Os veículos que vão fiscalizar o correto uso do estacionamento rotativo, que é o Star de Maringá, já estão circulando pela cidade. A fase de teste com dois carros caracterizados começou na última terça e segue até o fim de semana. A partir de segunda, no dia 24 de julho, os motoristas devem ficar atentos porque já vai começar a valer. Eles estão monitorando os veículos que estão utilizando o estacionamento rotativo, o Star, na cidade. Os carros são equipados com câmeras para auxiliar os agentes na fiscalização das vagas. Os aparelhos acoplados no teto são capazes de captar imagens e também possuem GPS e um software. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá destacou que as viaturas não vão aplicar nenhum tipo de multa. Elas vão apenas identificar os carros que estiverem estacionados de forma irregular por meio das placas e encaminhar essas placas, esses dados, para avaliação dos agentes de trânsito. Aí sim, a multa, a gente sabe que ela acontece. Ainda de acordo com a Secretaria, os veículos caracterizados também vão poder identificar, por meio do registro de placas, veículos roubados ou furtados. Nestes casos, as forças de segurança que serão comunicadas sobre a ocorrência.